Obrigado meu Deus, a favela venceu, o moleque cresceu Através do seu dom, do seu talento, através do seu dom, do seu talento Quem desacreditou, quebrou a cara, caiu do cavalo Menor não fraquejou, não desanimou, se manteve focado Por isso que Deus abençoou, quem corre atrás sempre alcança Meu sonho se realizou, com muita força, foco e esperança Meu sonho se realizou e hoje sou inspiração para as crianças Obrigado meu Deus, a favela venceu, o moleque cresceu Através do seu dom, do seu talento, através do seu dom, do seu talento Obrigado meu Deus, a favela venceu, o moleque cresceu Através do seu dom, do seu talento, através do seu dom, do seu talento Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada, agora eu só vou escutar, vai dar certo Quem desacreditou, quebrou a cara, caiu do cavalo Menor não fraquejou, não desanimou, se manteve focado Por isso que Deus abençoou, quem corre atrás sempre alcança Meu sonho se realizou, com muita força, foco e esperança Meu sonho se realizou e hoje sou inspiração para as crianças Obrigado meu Deus, a favela venceu, o moleque cresceu Através do seu dom, do seu talento, através do seu dom, do seu talento Obrigado meu Deus, a favela venceu, o moleque cresceu Através do seu dom, do seu talento, através do seu dom, do seu talento Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Obrigado meu Deus, a favela venceu, o moleque cresceu